O estado baiano é considerado um refúgio para quem gosta de curtir o calor, um belo lugar para passar as férias. Mas o que pouca gente sabe é que tem lugares onde tem frio intenso por lá, acredita? É, você não sabia não. Já ouviu falar de Vitória da Conquista? Pois é, no inverno faz tanto frio na região que o município é conhecido como a Suíça da Bahia. Em agosto começa o festival de inverno da cidade. Há quem duvide que faz frio na Bahia, mas Vitória da Conquista na região sudoeste está aí para provar e surpreender. É Bahia, mas faz frio sim. O clima de Vitória da Conquista tem suas diversidades, né? Ao mesmo tempo que está calor, já está frio, pelo período da manhã é bom assim para as pessoas que vêm de fora, vêm bem agasalhadas, preparadas, porque Conquista faz frio sim. Eu venho para trabalhar, sou de Planalto, venho e fico aqui até 6 horas da manhã e aí para esperar o ponto para me trabalhar. E é muito frio, aí a tardezinha também esfria. É uma cidade boa para se morar, mas tem esse friozinho, né? Que é aconchegante também. Embora presente no semiárido baiano, o frio é uma atração da cidade, que possui um pouco mais de 341 mil habitantes. O município encontra-se em uma altitude de aproximadamente mil metros do nível do mar e no inverno os termômetros chegam a marcar temperaturas inferiores a 10 graus. Neste mês, o menor registro foi 6,5 graus na última quarta-feira, 24 de julho, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A sensação térmica foi de 4 graus. No dia 15, a cidade já tinha registrado 9,3 graus, com sensação térmica de 6 graus. Além de bater o próprio recorde, Vitória da Conquista ainda registrou a menor temperatura da região nordeste no inverno deste ano. E é justamente por causa das baixas temperaturas que a terceira maior cidade da Bahia recebe o apelido carinhoso de Suíça Baiana. Até o final do inverno, em setembro, as temperaturas vão continuar mais baixas na cidade, principalmente na parte da manhã e durante a noite. Já durante o dia, a temperatura máxima pode chegar a 27 graus. E essa grande diferença entre a temperatura mínima e a máxima é chamada de amplitude térmica. É por isso que o conquistense ou visitante sente muito frio, mas também calor ao longo do dia. Como a gente ainda está sob alguns efeitos do elnínio, que é a elevação da temperatura, então a gente vai ter nesse mês de julho a diferença entre maior e menor, tipo assim, chega a 10,5 e a maior chega a 22, 23, 26. Então, um grande número que implica justamente nessa amplitude térmica muito grande. Quem mora aqui sabe muito bem. Não dá para sair de casa sem um casaquinho. A bota tem que ter, sempre tem que estar dentro da bolsa, né? Porque é frio, aqui é demais. Ainda mais agora no inverno. O frio também movimenta a economia da cidade. São várias opções de restaurantes, padarias, que preparam cardápios com pratos quentinhos, com sopas e caldos. O comércio também se prepara com confecções, acessórios e calçados típicos do frio. Agora no inverno, as vendas só têm aumentado. Eu tenho investido bastante nas toucas, nas luvas, nos cachecol. E a tendência é, até setembro, a gente vai ter muito inverno. Ou seja, a Bahia também é terra de temperaturas baixas. Para quem achou que era um exagero, né? Olha, chegou a hora de conhecer as...